O Cheg e a Amanda saíram pra conferir uns carros. Nós terminamos a picape pra surpreender a Amanda. É, ela vai ficar lindona no sol, eu não vejo a hora. Olha só isso! Ai meu Deus, ficou muito linda! Quando o portão abriu, a Amanda já estava ouvindo o ronco. Mas foi só quando a picape ficou no sol que a ficha dela caiu. Ai, cara! Olha essa cápsula do tempo. Nossa, ela ficou linda pra caramba! Apesar da pintura estar um pouco diferente de quando ela era zero... Uau! Ela tem umas cores mais brilhantes. A suspensão dela está mais baixa, as rodas um pouco maiores... Quer dar um rolê nela? Eu quero. Ai, que lindo! Olha isso! Hoje a gente vai levar a Silverado 83 pro Camp Lucy, pra NETV. Na última vez que eu vi ela, o Joe tava pondo ela no trailer. Eu também acho que vai ser a primeira vez que ela vai ver a picape andando. Nós vamos ouvir ela primeiro. É, você vai ouvir primeiro. Uau! Quando a gente parou, saiu da picape e olhou ela, viu que ela tava emocionada. O que você achou? Continua igual? Não, ela tá incrível. O que você achou? Tá linda. Ai, que bom, que gostou! Foi meio surpreendente. Ela ficou linda. Foi muito emocionante ver o que eles tinham feito com ela. O meu pai, eu ficava feliz pra caramba com isso. Gente, adorei isso. Tá tudo original aqui. Ficou muito bom. Eu fiquei surpresa quando vi o painel e os instrumentos originais lá dentro. Gente, tá incrível. É, tá legal, né? Dá pra acreditar, é uma cápsula do tempo. É mesmo. Tá afim de dar uma volta nela? Claro, vamos. Aí sim, é só entrar. Opa, vamos lá. Que ronco lindo. Não é? É, ficou muito boa de dirigir. E eu tô apaixonada por ela. Não ficou boa? É macio demais. É mesmo, ficou muito boa. O que você acha que o seu pai falaria? Ah, ele ficaria... Ah, ficaria muito feliz. Ele ficaria orgulhoso. Ficaria orgulhoso por ver como ela ficou. Sabe, todos esses anos depois. Porque ela teve atenção e foi remontada e vai ser amada. Tá tudo original. O painel e todo o interior dela. O exterior é igual ao de uma 83. Mas ele tá modernizado. Era o que ele queria. Ele queria mais potência pra ela andar melhor. E ia gostar do... Cromo de vocês. Ela ficou muito feliz com o que a gente fez na picape. Foi ótimo. Deu pra ver que a Amanda adorou. E que ela vai cuidar bem da picape. E aí Deu pra ver que a Amanda adorou.